Portelo de Pau, Urpino, Candeira, Natal, Tia Ciata e tantos baluários imortais. Vamos cantar pra majestade do samba! 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 Llegou a hora, Cortela! Quem sabe que eu sou o Portela? Oswaldo Cruz de Madureira, família porteles, Se a comunidade, a Rupo Rupo Torescente, Canta, canta, Cortela, segure! Correla na madeira, área de Barobá! Acredita! Acredita, Cortela! No chão do pote que ninguém vai derrubar! Lasca de tempo na corança de madeira, Na sagrada madureira, teu senhor é Barobá! Machado! Machado que vale na terra, não corta raiz, Tempo da alma, ou respeito de juiz! Que pinta o chão com os teus galhos, Adverte-lhe lá de um antalho que reflete o seu orixá! Não há mal que prevaleça onde mora o orixá! Não há mal que prevaleça onde mora o orixá! Começa o vento no azul do ozonte, Pede que o sol me conte onde nasce a semana! Tá bonito demais! Sobre a sua sobra certamente, Cada ensinamento vai dar uma direção! Pela joga do destino, me leva! Pra esquecer o desatino, se entrega! É força que vem de lá, levando a me ajudar! Na esperança de um dia retornar! Pelas voltas do destino, me leva! Pra esquecer o desatino, me leva! É força que vem de lá, levando a me ajudar! Na esperança de um dia retornar! É sim! Prece em desalento no oceano, Mavega minha alma nas águas de panso! Quando o tacho não aguenta mais, Há um sol na lei do cais! Nas cores que pintou o chumaré! Mortela! Mortela! De polo, maraceia e candeia! Esclarei seus contos de areia! Perança de lupino e natal! Tem Marco, Lerê, Tombe, Maracacu! Alô, Tava, Tava, Tava! Salou de criouro! O Tava, 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 Tava! Que a ciata mandou avisar! Só o balão! Só o balão! Deixa o meu povo cantar! Eu não sou portela, filho de madureira! Sou amadeira, alegre, balobá! Filho do céu, mais uma estrela! Nos cantos fortes que ninguém vai derrubar! Eu sou portela, filho de madureira! Corela na madeira, alegre, balobá! Brilhando o céu, mais uma estrela! Nos cantos fortes que ninguém vai derrubar! Eu sou portela, filho de madureira! Corela na madeira, alegre, balobá! Brilhando o céu, mais uma estrela! Canta! O tronco forte que ninguém vai derrubar! Segura! Portela! Os cantos cruz de madureira! Brilhando o céu, mais uma estrela! Comunidade! O tronco forte que ninguém vai derrubar! Brilhando o céu, mais uma estrela!